Laura saiu de casa para ir morar em Itamaragi com um contramandista. Você pode até não acreditar em mim, mas ao mesmo tempo que eu sentia vergonha pelo rumo que a minha irmã havia resolvido dar a sua vida, eu me preocupava com o futuro dela. Do meu jeito, eu amava a minha irmã. Não se preocupe se defendeu, quero saber dos fatos. Foi então que Laura engravidou de você. Eu não vou negar, eu não fiquei nada feliz com a notícia. Não, pelo contrário, aquela gravidez ligava a Laura definitivamente ao contramandista. Quando você nasceu, eu estava em Paris. No próprio dia que eu cheguei aqui, eu fui procurada pelo seu pai. Ele achou que ia me comover com a notícia do seu nascimento. Não, sabia ele que nada te comove. Agora sou eu quem digo. Não me julgue antes de conhecer os fatos. Eu não aceitava, eu não aceitava perder Laura para o contramandista. Eu não me conformava, eu não me conformava. Mesmo ela voltando para casa com o bebê nos braços. Dava-se um jeito. Entregar para a doação ou quem sabe inventar uma história que eu era filha de um nobre europeu. Quem sabe? Não seria difícil tirar o bandido de cena? No voo de Paris para cá, eu conheci um delegado. E comentando sobre sigilo a história de Laura, ele me disse o seguinte. Que bastava uma denúncia na hora certa que o bandido ia parar na cadeia. Mas foi só o que eu fiz. Foi só o que eu fiz. Eu sabia que o seu pai ia receber umas cargas no mangue e eu avisei a polícia. Aí o seu tio Oswaldo descobriu o meu plano e avisou Laura que foi encontrar a Lerôncio. Eu já estava com a polícia lá no mangue quando vi Laura naquele barco. E eu supliquei, não atirem, não atirem, não façam isso. Eu supliquei, não façam isso. Por quê? Você está querendo me dizer que viu? Você estava lá quando os meus pais morreram naquele barco. Você viu a polícia atirando até aquele barco explodir. Mas eu não queria que fosse assim. Eu não queria que fosse assim. Durante todos esses anos, eu carreguei esse remorso que pesa como chumbo. Laura descansou em paz. Mas eu, eu vivo atormentada desde aquele dia por um remorso daquilo que eu não fiz. Eu não fiz. Eu sou a maior vítima dessa história toda. Você entenda isso. Entenda isso. Vítima. Você. Não deixa de ser egoísta. Vítima foram os meus pais que morreram. Vítima foi eu que fiquei órfão por sua causa, por sua culpa. Por culpa do seu preconceito, do seu jubismo. Sua falta de bondade, de dignidade, de caráter. Você não presta. Você é uma... Uma... Esquinha, insuportável, monstruosa. Por isso esse ódio todo, não é? Porque cada vez que você me olha, você lembra o monstro que você é. Você conseguiu se livrar dos meus pais, mas eu fiquei aqui pra te atormentar. E foi assim que você me criou. Como se eu fosse um tormento, um estorvo. Eu... Sou a encarnação da sua culpa, Tia Augusta. Eu sou a prova viva de que você é uma assassina! 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 Não, não, não! Não faz isso! Não faz isso! Lilian, me perdoe. Me perdoe. Eu não lhe desejo mal. Como assim? Como eu jamais desejei mal a Laura? Jamais. Apenas eu não consigo lhe amar. É demais pra mim. Você foi o meu castigo. Mas eu sei que a culpa não é sua. Nem minha. Não me queira mal. Me perdoe. Se eu me queira mal, me perdoe. Eu não te perdoo. Eu nunca vou te perdoar. Você nunca vai ter o meu perdão porque você não merece. Você matou os meus pais. Você foi a responsável pela morte dos meus pais. Eu odeio você! Eu odeio você! Mas eu quero esquecer você. Não, eu não vou ficar alimentando esse ódio porque nem o meu ódio você merece. Você... NãoAustralha! Eu não vou ficar o meu ódio. Nãoεί. Em seu pai. Amém. Você não pode abandoná-la agora, Asfalto. Faça alguma coisa pela pobrezinha. Augusta. Venha se deitar. Venha se deitar. Você precisa descansar. Venha se deitar. Venha se deitar. Venha se deitar. Venha se deitar. Tchau, tchau.